Música Meus amigos, o corpo do terceiro pescador acreano que morreu afogado no rio Ituxi, no estado do Amazonas, só chegou por volta das 2 horas e 30 minutos da tarde de ontem em Rio Grande. O grupo, com quatro amigos, pescava quando a embarcação virou. Apenas um sobreviveu ao acidente. O repórter Adailson Oliveira acompanhou a emoção de amigos e familiares na chegada do corpo. Veja a reportagem. O corpo da última vítima chegou por volta das 2 horas da tarde em Rio Branco. O helicóptero da polícia militar trouxe o corpo de Wanderson Brasileiro, de 32 anos. A família emocionada não quis falar. Um amigo da vítima que acompanhou o resgate disse em conversa reservada que não aguentaria falar sobre o assunto. Wanderson foi o terceiro corpo resgatado pelos bombeiros, num dos afluentes do rio Ituxi, no Amazonas. Na sexta-feira, quatro amigos participavam de uma pescaria, quando o barco virou. Um dos homens, o policial civil Jailson Almeida, conseguiu agarrar-se a uma pedra e se salvou. Os três amigos afundaram e ele não os viu mais. No sábado, o corpo de bombeiros do Acre, de Rondônia, começaram as buscas. No domingo, foi encontrado pela manhã o corpo de João Paulo Silva, que estava a 1,5 km do local do acidente. E à tarde, o de Richard Leitão, a 1 km. Os dois corpos foram transportados de helicóptero até Rio Branco. Por causa do estado dos corpos, foram imediatamente enterrados. O corpo de Wanderson foi encontrado no mesmo local em que o barco virou. O corpo de Wanderson brasileiro foi sepultado ainda na tarde de ontem. O corpo de Wanderson brasileiro foi sepultado ainda na tarde de ontem.